No ar que está sentado, faz o tango, gravado pelo baiano, para dar mais sorriso de janeiro. No ar que está sentado, faz o tango, gravado pelo baiano, para dar mais sorriso de janeiro. No ar que está sentado, faz o tango, gravado pelo baiano, para dar mais sorriso de janeiro. No ar que está sentado, faz o tango, gravado pelo baiano. No ar que está sentado, faz o tango, gravado pelo baiano. No ar que está sentado, faz o tango, gravado pelo baiano. No ar que está sentado, faz o tango, gravado pelo baiano. No ar que está sentado, faz o tango, gravado pelo baiano. No ar que está sentado, faz o tango, gravado pelo baiano. No ar que está sentado, faz o tango, gravado pelo baiano. No ar que está sentado, faz o tango, gravado pelo baiano. No ar que está sentado, faz o tango, gravado pelo baiano. No ar que está sentado, faz o tango, gravado pelo baiano. No ar que está sentado, faz o tango, gravado pelo baiano. Prazer, já, mais tristeza, na dor, para as águas, para o corpo, voar na multidade. Abre a louva do passado, para a igreja, na multidade, feita em mãos, coração. Abre a louva do passado, para a igreja, na multidade, feita em mãos, coração. Abre a louva do passado, para a igreja, na multidade.